E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E hoje eu vou ver mais um vídeo lá do canal do Renato Garcia Ele fez o poço que grita mais uma vez, é o número 2, né? Então sem mais enrolar, vamos lá, não lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição Vamos lá em 1, 2, 3 Mano, que porra é essa, véi? Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas Galera, a gente vai fazer Poço que Grita 2, isso mesmo Vocês tanto pedem, tanto pedem Poço que Grita que eu finalmente vou trazer E é o seguinte galera, vocês vão ter que assistir o primeiro vídeo pra vocês entenderem Porque se vocês não entender, vocês vão ficar boiando, tá ligado? Então vai lá, assiste o primeiro vídeo, vai estar aqui na descrição Eu também vou dar uma outra história de como é o Poço que Grita Pra vocês relembrarem Era uma fazenda e nessa fazenda tinha um poço Era um pai, uma mãe e um filho, certo? E mano, esse filho ele aprontava muito Normal de família, né, mantinho, tem aquele pestinho e tal E tipo, era aquele pai bem arretado mesmo, bravo Ele trancava seu filho nesse poço e fechava o poço O filho não tinha força pra sair desse poço Então mano, toda noite, tipo assim, o filho aprontava Ele ia lá, trancava o filho e o filho ficava uma noite E no outro dia o pai ia e retirava Mano, resolvia pra algum tempo, algumas semanas Só que o filho sempre fazia alguma merda, vamos dizer assim E trancava o filho de novo Só que um certo dia, mano, o filho não respondeu de manhã O filho morreu no poço Pode ser por várias coisas, né mano? Sem ar ou com friagem, não sei Acontece que quem morava ao redor, o sítio, né, as fazendas Não aceitaram isso, mano E trancaram o pai e a mãe desse poço até a morte Depois disso, mano, a fazenda ficou abandonada Deu caso de... Essa parte toda a gente já sabe, quer dizer, eu né E alguns de vocês que viram a parte... Na época, foi tipo de 20, 30, 40 anos atrás Eu não sei exatamente Depois disso, mano, a fazenda, tipo assim, se deteriorou todo Tipo, que seu mato já era A fazenda foi embora Só que o poço ainda tá lá, galera E ele tá assombrado Tem um certo cara que cuida ainda Que ele vai lá fazer oração Que ele tampa Que ele parece que ele coloca sal na tampa Não sei como que é Tem que falar com ele Da última vez, a gente abriu a tampa E, mano, realmente grita, tá ligado? Então a gente vai lá A gente vai abrir a tampa de novo Vamos ver o que vai dar Assim que escurecer A gente vai preparar a equipa A gente vai forte dessa vez Vamos com o vamos Quero ver alguém entrando lá E aí, rapaziada Todo mundo pronto? Pronto? Lembrando que essa lenda é a mais foda, mano Vamos com cuidado aí Fechou? Estranhamente eu tô mais tenso que normal Tô meio que me sentindo Como se fosse o primeiro vídeo Que eu tivesse vendo Do Renato de Devo A tensão que eu tô sentindo Vamos lá, foco A tensão que tá Tá alta Ô, toma cuidado, gente Vamos com muita tensão Ô, eu fiquei esperto nas laterais, mano A mata também é muito assombrada Sério Mas os caras não esperam a gente, mano Espera a gente, véi Corre, corre, corre Oxe, já? O que tá acontecendo? Aconteceu? Aconteceu? Você tá vendo alguma coisa? Oxi Os caras estão Ô, Roma Ai, ai, ai Essa é boa, viu? O que que eles viram, mano? Não tem nada ali Voltamos ao Renato Raiz Que o pessoal da equipe corre Vai embora e deixa o Renato sozinho Tem alguém aí? Ô, Roma Os caras estão lá embaixo, mano Do morro O poço é aqui perto já, mano Eu já tô me preparando Pra um de ambasquer aqui Deixa eu me posicionar aqui atrás Cadê o poço? O poço ficava aqui, mano Eu vou tomar de ambasquer Cadê? Ué, cadê o poço, mano? O poço desapareceu Cadê? Ô, o poço foi aí Não é aí, não? Pensei que eu tinha visto a tampa No chão, mas é não O poço ficava aqui, mano E ainda não tá nem na metade do vídeo, mano O que será que aconteceu nessa porra? Olha aqui, ó Tem alguém aí? E falando nisso Por que que eles estavam muito na frente? O grupo tava... Epa, silêncio Então vai dar merda, quer ver? Tirou a música de fundo Então vai dar merda, quer ver? Ó o jumpscare Cadê o poço? Cadê ele? Cadê a tampa? O poço tá aberto, mano Nossa, mano, ele tá aqui, velho Vai, o poço tá aberto O poço tá aberto Vai, velho Véi Socorre, mano Não tira pra trás Socorre Se tá com medo, só corre Ah, mano Caiu Ah, pensei que tinha caído Parecia que tinha caído Para de pegar pra trás, mano Alguma coisa correu atrás de nós lá, velho O que que tá lá, velho? Alguma coisa saiu correndo atrás de nós O que que vocês viram? Os vultos, velho Saiu correndo atrás de mim Eu também vi Ele tá solta, mano Tá solta no mato E agora? Vamos Desce Olha lá, tá correndo lá, velho Tá correndo lá, corre Desce Corre Desce todo mundo Meu Deus Desce todo mundo Eu vou voltar amanhã de dia Roma Vamos voltar de dia Mano O que tava no poço tá na mata agora Vamos voltar de dia Não, dá pra ver Vamos voltar Amanhã, velho Bom, galera Chegamos aqui de dia Que nem eu falei ontem Que a gente ia vir de dia Então trato combinado Eu trouxe o Roma aqui Porque eu não sei muito bem o lugar Ele sabe um pouquinho mais que eu E, mano Inexplicável o que aconteceu ontem Eu vou subir lá no poço E vamos ver o que realmente aconteceu Porque eu fiquei sem entender nada Aqui, ó Parece que passou cavalo aqui, ó Pode ver Que amassou tudo o mato Porque desceu tudo correndo Olha como que a mata fechou No poço que grita Vocês lembram o primeiro vídeo, mano? Nem tinha mata direito, velho Nossa Era tudo baixinho Tudo bonitinho, ó O negócio está abandonado Mano Tá travado aqui Tô com dificuldade de falar Tá quebrado, né? Recentemente mesmo Aí, ó Destruíram o poço, galera Esse aqui é o nosso poço que grita Destruíram Olha isso Ó, derrubaram o árvore Igual o cara falou mesmo, ó Eu vou explicar o que aconteceu, galera Tem um cara que cuida desse poço, certo? Até então foi ele que falou pra gente Ele que cuida aqui Ele que... Parece que ele faz até oração nesse lugar E ele falou que depois que eu fiz o vídeo O poço que grita Muita gente veio nesse lugar Muita mesmo E fizeram o que fizeram, ó Aparentemente tiraram a tampa do poço Jogaram a árvore em cima Quebraram a árvore em volta Destruíram o poço que grita Isso aí é uma tremenda falta de respeito, tá ligado? Dá até desânimo a gente fazer uns bagulho desse O cara confiou em mim Eu não divulguei o lugar Nunca divulguei onde é o poço que grita Nem vou divulgar Mas mesmo assim tem gente que achou o poço que grita E fez isso que fez E pode ver, ó Faz tempo, ó Isso aqui não é recente Isso aqui, mais ou menos o quê? Uns meses já, né? Ó, o que escreveram aqui, ó Cuidado Cuidado Pode ver Tá muito seco É muito Faz muito tempo mesmo E olha aí, rapaziada Ó, destruíram o poço Ó Você ouviu lá dentro? Você ouviu? Aham Viu o quê? Estranho, de dia não é pra acontecer nada, mano Ó Não A tampa aberta Não encosta mais Eu tô olhando aqui A tampa não tá aqui Mas com certeza alguém deve ter quebrado a tampa Pra quem não sabe A tampa é o que fechava o poço E fechava o que tinha de mal dentro dela E essa é a lenda desse local E tem um cara que cuida E o cara Mano, eu levei mó bronca Porque parece O cara disse que eu até divulguei o local Mas eu não divulguei pra ninguém E aí, ó Destruíram a lenda É foda, né, mano? Pra que fazer isso, ó? Tá triste? Ah, é foda, né, velho? A gente vem aqui pra gravar O que os caras fez Não tem como nem Até desanima Tem hora Então, isso sugere que o quê? Que como o poço tá aberto Que tinha de mal no poço Tá na mata Ela tá solta Na redondeza Tá mais perigoso Quem passa por aqui Quem vem aqui ontem mesmo Que é quando a gente veio Esses caras aqui Foi mais rápido que nós Não sei por que O fogo no Fioff Veio rápido E O que vocês viram, Roma? Só ouviu uns barulhos na mata Aqui, solto A gente já saiu correndo pra baixo Ainda nem ia ficar esperando pra ver Vulto Vulto pra todo lado aqui Tem um Vulto passando ali Vulto passando aí A gente só correndo Então, rapaz Aí eles veem primeiro E saiu correndo Falei, mano Sem entender nada Falei, pronto Tem alguém nesse poço Já fazendo alguma coisa Aí quando a gente sobe Cadê a tampa? E, mano Tá muito abandonado Mas vocês viram Que o bagulho tá abandonado mesmo Quebraram a árvore Mano, me desculpa, velho Ó, quebraram a árvore lá embaixo Tentaram quebrar até essas árvore aqui Dá pra ver Me desculpa Mas eu pensei na porra Daquele meme, mano Caralho Acabaram com o Poço que Grita Então já era, mano É uma lenda assim Que não tem Não tá mais no local Não existe uma Poço que Grita O que tinha dentro do Poço Tá nessa mata aí E a gente não quer arriscar pra ver, né, mano Eu não entro em mata Eu já falei Deixei bem claro Em mata eu não entro, mano De noite Eu entrava no corpo seco Mas aqui é diferente, mano Aqui o bagulho é um pouco mais sério Que o corpo seco Mano, totalmente abandonado mesmo Então é isso aí, rapaz A gente veio de dia que vê Eu já conversei com o cara ali Ele falou Mano, ele tá totalmente triste comigo Mas eu expliquei Eu mostrei o vídeo pra ele também Porque a gente não falou o local Realmente a gente não falou nada do local Então já tá tudo acertado com ele Então é isso, rapaziada Já era o Poço que Grita Destruíram Acho que já não é a primeira lenda, né, Roma Que fazem isso Já fizeram outras lendas já Já destruíram Já não é a primeira vez O hospital abandonado é um deles Depois que a gente gravou lá Lá virou um ponto de encontro Um ponto de tudo Lá tá muita bagunça Muita baderna A gente quebrando mais coisas Desrespeitando o local Então o Poço de Grita Não foi diferente Então é isso aí, rapaziada A gente já tá programando Umas lendas novas Eu tava pensando em fazer A parte 2 de mais lenda A mulher assassinada Vocês lembram? Que a gente vem na mulher assassinada E tal Então a gente pode ir na mulher assassinada De noite Tem o espantalho A vela da morte E tem a cabeça de bode 2 Que a gente vai lá A gente vai posar na cabeça de bode Demorou, rapaziada? Então é isso aí Vamos que vamos Deixa o like no vídeo Se inscreva nos canais participantes Que vai tá tudo aí E é nóis, tamo junto Valeu, fui! Tá, porra Bateria da... Cara, véi É... Foi muito estranho o que aconteceu ali É... É bem complicado, véi Tipo... Eu... Eu mesmo, né? Eu tenho meio que um pé atrás Com essas coisas Eu já tive algumas experiências Meio que sobrenaturais Então eu realmente acredito Que aí Essas paradas que o Renato faz Possam ser verdade Assim, de verdade Sei lá, mano Muita gente faz isso Muita gente vai Pra esses lugares Brinca Tenta Se divertir Tem gente que acha que é zoeira Mas, mano Eu... Ah, eu tenho uma frase Assim, que é o seguinte Não mexa Do que você não entende Isso é foda, mano É... Tipo... Eu posso que grito Tem um hospital abandonado Todo Hospital abandonado também Que foi zoado Tem muita gente entrando lá Vocês viram até mesmo Aquele último vídeo Acho que foi no último vídeo Que eles foram lá Que tinha pai de... De... Família... Pai de família Com o... Com o filho e tal Brincando no telhado Da porra do... Do hospital Ah, isso é uma coisa Eu não deixei de notar o Cadê a tampa, tá? Eu não sei se foi intencional Ou não do Renato Garcia Mas, mano Na hora que eu escutei Gente, cadê a tampa Na hora eu lembrei daquele vídeo Gente, me desculpa Renato Me desculpa a todos vocês Mas... Eu não consigo resistir A lembrar dessa piada, tá? Bom, galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo E compartilhar com seus amigos Beleza? Muito obrigado, meus gestos Por ter visto esse vídeo até aqui Thank you E até daqui a pouco não Até amanhã